Ué, ué, será que, ah, eles estavam se escondendo, agora que a partida, nossa mano, bugou minha mente, hein, agora que começou a partida, agora que começou a partida, procura aí, procura, tem que procurar e ficar dando os rainhos, tem que clicar nele com os rainhos, que aí a pessoa, ah, ah tá, tá, mas não pode esquecer que é o que, é o que gente, é o próprio hunting, então você tem que, a pessoa pode ser uma cadeira, exatamente, agora entendi, a pessoa pode ser uma cadeira, a pessoa pode ser um armário, pode ser um notebook, O que que tá fora de contexto aqui, nada tá fora de contexto, então deixa eu voltar na primeira página, né, vai que, livro, lixo, mesa, sei lá o que é isso, não tem nada fora de contexto, notebook, ah, todos tem notebook, eles devem ter ido lá pra frente, hein, gente, vamos lá pra frente, quem quiser jogar, gente, só me seguir no Roblox aí, eu não sei se tem espaço ainda no server, tem três escondendo ainda, ai mano, confuso, hein, perde HP, perde HP fazendo isso, ai caraca, sou eu? Deixa eu expectar, vai gente, eu acho que eu perdi, será que o negócio da direita que eu não tava olhando, tava olhando em cima, tava olhando em cima ali, ó, tem uma barrinha que fica meio azul, meio vermelho, deve indicar quem tá ganhando, né, o Cauê não para de spamar, meu nome é Cauê, meu nome é Cauê JP, meu nome é JP no Roblox, meu nome é JP, Cauê, a gente já entendeu, maninho, calma, cara, nós já entendemos, em todos os vídeos, quer dizer, em alguns vídeos você faz a mesma coisa, meu nome é JP, meu nome é Cauê, calma aí, mano, calma, cara, calma, nós já entendemos, mano. E aí, eu posso ver quem tá, não dá pra me ver quem é o dos inimigos, né, dos enemies, você pode dar três tiros, ah, entendi, e aí Bruno Tanaka, salve, a cada três tiros você perde HP, hum, mas é bem complicado, mano, e a gente vai ficar no time. Ah, nem todo mundo tá procurando, mas acho que o pessoal não entendeu a lógica da coisa, tá todo mundo parado, ó, tem gente parada, viveu, tem gente parada, tinha gente dançando, vou tentar jogar mais uma pra entender como é que funciona, vou jogar mais uma depois dessa, tá, vou esperar acabar aqui, falta 10 segundos. Na minha época, eu podia atirar sem a vontade, sem morrer. É, fiquei mais difícil, né? Vamos lá, tomara que eu seja o esconderijo, o escondedor, dá pra pular ali? Dá? Opa. Ah, Leandre, no outro ali, caramba, errei. Intermission. Caraca, caraca. Leandre, eu tô emocionando, ah, gente, que tava dançando, a Nia Tironaia, não quero jogar mais não, vou dançar. Tá tocando musiquinha aí na live? Tá, né? Nossa, intermission é very demorado. Esse ponteiro é funcional? É funcional esse ponteiro. E daqui pra onde? Ah, ali, ali pendura. Boa, boa. Aqui pendura. Olha os parkour, se liga, vamos lá, né? Dá hit, será? Acho que não, né? Acabou o intermission. Todo time é azul, sabe, sei lá porquê. Ó, vamos lá. Ixi, tem uma pessoa aqui que é o Bruno. É o Bruno versão 2.0 que vai caçar a gente, hein? Vamos lá. Ó, gente, procurem alguma coisa aí. Muito óbvio, né, mano, se eu fizer isso aqui. Ah, mano, é muito óbvio, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu tô aqui. Leandro, eu tenho um bot que usa pela Twitch, ele se chama Mixed It Up. Ah, mas ele é só na Twitch, só, mano. Que dá pra usar pra conta do bot, conta do streaming. Eu conheço, eu pesquisei vários bots. A maioria são pra Twitch, tem várias ferramentas pra Twitch. Pro YouTube o pessoal nem tchum. Tem vários, mano, de sorteio, de brincadeira. Mas infelizmente pro YouTube tem alguns só. Já começou, será, gente? Já, né? Há dois minutos e meio. Sim, já começou. Enquanto isso, vamos conversando com o pessoal do chat aí. Show, exclamação, vlog, caso vocês gostem de vlog. Aí, Leandro, abri o chat do Roblox. Não tem como jogar falando nesse chat. Bom, se você abriu lá, mano, tudo bem. Mas eu não uso lá, não. Principalmente o server público. Vamos esperar, né? Esperar, né? Esperar. Mas, Leandro, o bot vai vir também pra YouTube. Da última vez que eu li, eu não tava no YouTube, não. Leandro, sim, queria atrapalhar. Mas como participa do sorteio? Maninho, lê a descrição, maninho. Lê a descrição. Sempre que você precisar de alguma informação, busca na descrição. No chat que você tá digitando, maninho, já tem alguns comandos. Inclusive, o primeiro deles é exclamação sorteio. Então, eu creio que é só dar uma... Dar uma pesquisada aí. Olha a live. Olha a live num todo. Sempre tem informação, tá bom? Principalmente na descrição, tá? Lá na tela que a gente tava conversando, tinha informação também. Já pensou as pessoas que... Já pensou as pessoas ver aqui na live e depois ir lá no Roblox e tem pegar? Mano, eu não entendi o que você escreveu não, Cauê. Já pensou as pessoas verem aqui na live e depois ir lá no Roblox e tem pegar? Ah, acho que é te pegar. Ir lá. Ir lá. Ah, mano, isso é normal. Murder. Tem vários. Tem vários jogos que a gente sofre. Que, tipo, eles esconder ou ocultar alguma coisa que trapacei no jogo. Então, que nem agora. Olha lá. Com certeza tá olhando. Será que você acha que tá olhando na live? Ganhamos. Olha lá, tava olhando na live, não falei? Falei que tava olhando na live? Falei que tava olhando na live. Bom, galera. Eu não sei se é porque eu tirei o som. Se bem que eu não teria porque ter som, né? Eu vou jogar mais uma. Eu falei que ia jogar só mais uma. Eu vou jogar mais uma, tá? Só mais uma. Enquanto isso, cadê o parkour que eu tava fazendo? Era ali. Nossa, eu não quero mais não. Tem um outro parkour? Não, eu vou pra lá então. Eu vou chegar de novo. Vamos lá. Vou tentar fazer o parkour aqui. Pulei antes. Cai porque quis. Cai porque é muito quiso. Parkour, eu sou muito ruim porque eu pulo muito antes, mano. Eu sempre pulo antes. E aí? The prejuízo has been implanted. Não quero mais também. Escreve com letra menúscula, maninha. É o nickzinho. Aí, mano. Serve. Bye, galera. Galéia. Bye, galera. Tem uma galéia aí no chat? Bye, galera. A new round will now begin. Begin. Sou do time azul, ou seja, graças a Deus, só vou me esconder. Bye, galera. Tu. Tu. Parkour é meio ruim pra mim, na minha opinião. Pra mim também, hein. Bixi. Escondendo dentro das casas. Dentro das casas. Entendi agora como parte você pode sortear. Boa, mano. Tá vendo? Sempre que você for numa live ou ver algum vídeo, vai lá e simplesmente lê a descrição do cara porque isso ajuda bastante. Tipo, a descrição é feita realmente pra ajudar vocês, hein. Eu sei que nem todo mundo gosta de ler. Gente, eu não me escontei ainda, não. Eu não me escontei. Eu não me escondi ainda, não. Ah, mano. Oxi. Como assim? Ó. Com perfeição, hein. Com perfeição. Tá. Então... Ai, caraca. Quando faz isso, ele gira junto. Não era pra girar junto, mano. Assim? Ah, não vai dar assim, mano. Como é que eu vou fazer? Fica assim. Eu não sei, mano. Você não participa da live, né? Mas a gente já explicou o que aconteceu com ele. Ele sumiu. Tal, galera. Tal, tal pai. Tal, tal Penny. Tal, maninho. Não era Pig? Agora é Penny. Me dá Robux. Mano, se você ganhar os Robux, se você ganhar o sorteio, aí os Robux são seus. Você viu, né? Que na live é sorteio, né, maninho? Sorteio, tá? Galera que tá chegando na live e que já tá na live. Sorteio? Sim, sorteio. Ô, me dá Robux. Não, não é me dá Robux, não. É sorteio, beleza? E aí, Miguel Pereira? Oxi, por quê? Mano, eu não sei. Bruntanaca. Ouve, 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 ouve. Ouve eu. Ouve, ouve, ouve eu. Mano, eu não sei, cara. Porque se eu soubesse, aí eu já teria corrigido, mano. Mas, infelizmente, ele sumiu, não deu satisfação e eu também não quero mais. Qual o seu apelido? Meu apelido é Lê. Eita, alguma coisa. Eita. É impressão minha. Vocês viram? Quem tá acompanhando a live aí, você viu, né? Vai logo, mano. Acaba com isso. Tá na live. Se é da live, tá querendo aparecer. Acaba logo com isso, caramba. Leandro, e quando você for jogar esse jogo, tira da tela, porque tem gente que olha. Não me diga, Adrian. Ô, mano, não tem jeito, cara. Ou eu jogo, mostrando a tela, ou isso não fica assim, ó. Ou isso não vai ficar assim, imagina, ó. Olha lá. Eles vão me encontrar. Ixi, caramba. Nossa, 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 nossa. Mano, você viu? Vocês viram? Ah, vocês não viram. Então não tem como, mano. Porque a intenção da live é justamente essa, né? Então, mano, não rola. Eu vou terminar essa aqui e vou trocar, tá, gente? Eu acho que esse daqui é bom pra vídeo, que tem que editar e pegar os melhores momentos. Vamos. Opa. Vira aqui, vira aqui. Pera aí. Não. Como que eu vou saber se tá acertando? Vai... Ah, tem um raiozinho ali, mano. Ó, ó. Duas lixeiras. Por que que essa casa tem duas lixeiras? Caraca. Ô, mano. Por que? Uma casa com duas lixeiras. Falei, caramba, os bichos são muito lixeiros, hein? Vamos trocar de jogo, vai.